A Câmara Municipal está de cara nova, com uma equipe conectada que trabalha duro para enfrentar os desafios do dia a dia. Mais eficiência e rapidez com a qualidade que o povo parlamirinense tanto merece. Por aqui, você acompanha o trabalho dos 18 vereadores da Câmara Municipal do Parlamirim. Nossas sessões são todas as segundas, terças e quartas-feiras, a partir das 10 horas de amanhã. Legenda Adriana Zanotto